Tio Red Ice Mundo capta wise Nigas já sabem A gente traz o skill Nigas não cabem Não podem Não ignore Não corres Pode ser que morres Hardcore Nigas vem Chula doclas Mortex No público crítico E não venhas que isto não é político Não venhas que isto não é político Deixa um gajo entrar diretamente Para a rentela Para a caparica Aquele nigga que nasceu no meio da dica Tira a carica Baza a cerveja Para que ninguém veja Quando um gajo basta na street Nigas baixam o store Hardcore Memoriza Legaliza From Red Ice Jesus Chulas Paz Já não há nestas ruas Duas e meia Babylon Sirene E mesmo assim Nigga treme Quando os gajos saem Fecham a porta e niggas caem Não Mas niggas nunca caem Mas às vezes niggas traem A sua própria dignidade A verdade Com gajo que traz diretamente da street Se a foda o beat Há putas e shit Mesmo se fosse a capela Criado no mundo Trazido para a rentela Ya asilo Para todo o meu people La velo I'm coming true Mesmo assim a luz Não se vê a luz do teu fim do túnel Como disse o Mortex Stress Não há aqui duplex Como o meu bandar Niggas continuam a revelar Não está preparados Para levar hip hop para o altar I don't give a fuck Desce como Bebe fuma Mas não te deixe que o hip hop Te consuma Uma, duas, três CDs E de repente Já pensas que és mais do que realmente Vês Mantém os pés Ascentes na terra Não busques guerra Onde ela não existe Persiste com aquilo que podes ser Não aquilo que queres ser Senão antes de subir Estes já estás a descer Não esperes que eu tenha Para dizer mais do que eu diga Para todo o meu nigga Cuidado que as mafoca Se querem passar lenhos na barriga Suiga Não puxo Não pulo Margem sul Continua no berço Continua no berço E metade destes niggas Não valem um terço Do que dizem Por isso niggas Mantém a tua coanza Ganza Sou aquela que vai até a carola Nunca mais do que eu que devo fumar E nunca com pistola Mas Hoje em dia já vi que é necessário Porque estes niggas pensam que um gás Cresce em solo otário Mas não Quando a lua se põe E o sol nasce E um gajo vem e tu te trazes E atrás não te apaches Mas A paz cria-se A paz tira-se Não me digas que podes ser aquilo que não és Já te disse nigga Não és aquilo que não és E não rimes porque és Rima antes pela tua dignidade Pelo teu nome New home Poder pombar nesse move Mortex Coming true Chuladon Yeah coming true Chuladon Yeah Chuladon Mortex Montecapta Tipo não é pull é calhardone O movimento é fumar meio bone Durante uma semana Diretamente como calhardone Yeah Represento Montecapta Realidade triste Tô aqui na vossa estrada Diretamente monto Pausado na rentela Gravar no pico do crítico É aquela Pausado sem stress Meu nome é Mortex Só se eu faço aquilo que me apetece Digo aquilo que eu tenho para falar Se não gosto da tua cara Então vou-te criticar Eu rimo como quero rimar Eu falo a verdade Meu nome é calamidade E vou-te eliminar à vontade Tô-me a cagar pra tua sociedade Eu acabo com a tua base Só se tasse Esta é a minha frase Sabes muito bem que nunca Nunca base Nunca base Tão base Eu deixo a tua cara Em fumaça Só se eu acredita No meu rap E a minha rima é maldita Eu represento e eu Danço na tua cripta Sabes muito bem que a gente representa Lírica Muito verídica Altamente crítica Nossa rima é sempre mítica Só se eu acredito E raparica Caparica Caparica Sempre na zona Ondas entre gira Com uma giracona Movimento da pesada Não é mandalona Sabes muito bem Que eu injeto rimas na tua mona Otário O teu rap não dá Para só vir no bairro Sabes muito bem Que tu tens muito cenário Para rimares aqui Tens que andar rasgado Sabes que eu represento Todo degradado Aquele que anda às vezes Muito opragado Agora olhas para mim Pensas que eu sou revoltado Ná Não fiques com inveja O movimento é que é rimar e mandar Vigas para beja Para o algarve Para Setúbal Para o porto E para deixar qualquer pataqueiro morto O rap que eu faço Deixa o teu rap tipo aborto Censurado Censurado Hum Vamos lá